Salve galera do GlansPullet com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje a gente vai trocar diversos projetos aqui pode ver que eu já estou com o inventário lotado tem algumas aqui também projetos repetidos com a bancada aqui do especialista tal troca de projetos posso trocar seus projetos sobressalentes por um dos meus jogos beleza então vamos ver aí tá tudo repetido aqui tem deixa eu mostrar aqui para vocês também ó eu coloquei alguns aqui é que não coube né então tem tá tudo espalhado aqui tem só dois aqui eu vou eu vou abrir também as caixas do bunker aqui a caixa verde caixa amarela e a caixa vermelha já trouxe os bilhetes aqui deixei separado para a gente ver os itens que vai vir nessas caixas aqui também ó então tá tudo espalhado tem 74 acho que 74 projetos aqui que eu contei beleza então vamos lá será que vai vir tudo repetido ou será que vai ter alguma diferença aí já deixa colocar esse daqui nossa já me entregou dois ali dá para colocar mais dá vamos lotar esse aqui então nossa velho modificação roxa vim muito está chegando aqui no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem-vindo em marque as notificações também para você não perder nenhum vídeo moça aqui só só as modificações só só muito nossa 46 projetos e daqui a pouco também a gente vai ter live beleza galera live todos os dias diárias aí humano do céu olha o tanto projeto será que isso aqui no ele vai acumulando deixa eu pegar os outros outros que estão aqui então acertada seria bom se viesse algum projeto roxo né porque eu pode ver que coloquei tudo roxo ali eles poderiam jogar uma modificação roxa né difícil 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 tá coloca esse daqui para cá eu acho que ainda vou ter que voltar aqui hein rapaz não come tudo vou ter que voltar aqui aê beleza vamos colocar mais aqui ó e essas aqui já são básicas né então olha o tanto dessas que você tem que colocar a roxa é um é um absurdo né vocês viram quantos de modificação que vem na roxa tem que me dropar modificação roxa cara tem que me dropar modificação roxa 77 e aí o o o o e e a o e e tem só mais aquele pouquinho ali então até que saiu eu tava com 74 é modificações repetidas deu ali 77 então deu bem mais e o ok vai lá as últimas três e vamos receber nossa mano vamos lá é deixa eu Vamos receber tudo Mano, muita coisa, cara Olha isso Vamos abrir tudo primeiro Só modificação é simples Beleza Eu tô juntando isso aqui já faz um tempão Ih, mano Ah, veio repetida Quando vem assim é que veio repetida Elas juntam, né Uma com a outra Vai pra lá Ih, rapaz Não tenho, arc flash, modificação Pacão tenho Vem uma, não veio repetida Uma Vamos ver quantas mais Nossa Como que essas aqui são tudo modificações simples Provavelmente eu tenho todas Essas simples aqui Oh, rapaz, olha lá, mais uma Usar duas Usar duas Beleza Caramba Já tem 56 ali, hein Ou mais uma Ah, sendo que eu tenho a de osso Vamos abrir mais Abrir todas primeiro Mas rapaz Será que vai vir só modificação simples Eu ia vir uma roxa, cara Só que não vem, não vem O máximo aqui é uma modificação dessas aqui Vou colocar pra lá Ó, tem mais uma Ó, tem mais uma que tá cá, hein Beleza Essa aqui eu tenho as duas SS Uma hora acaba Uma hora acaba essas modificações Oh, rapaz Ganhei um aqui do arco, hein Foram quatro, né Se não me engano Quatro modificações Que eu recebi até agora Mais uma da Scar Boa Oh, mais uma aqui da Massa de Serra Seis, né Foram seis Seis modificações aí Que a gente conseguiu Vamos colocar mais Nossa, terceiro Terceira remessa, hein Beleza É, já tenho Aqui, mais uma Mais uma Sete Opa Scar Pachaculca Não tenho também do facão Nossa, cara Do facão Essa aqui também já tenho Tá ok Vai lá Foram oito, né Oito que eu contei Mais uma Ah, rapaz Tá vindo as modificações aqui Nove Opa Dez Pelo menos Não veio tudo repetido, né Deu modificações aí Que eu não tenho, cara Beleza Só que modificação roxa Esquece Esse cara Ele Não Não troca nada Você acha que ele vai te dar Uma modificação roxa, né Buddy? Pelo amor Aqui, mais uma Eu acho que era a única Que faltava dela, mano Que essa Pra eu poder tá completando Mais duas Vai vir repetido Viu repetido Não dá pra gente trocar mais Acabou Então conseguimos aí Eu acho que foi no total de dez, né Dez modificações novas Até que foi bom, mano Pra falar a verdade Eu me surpreendi Eu pensei que ia vir bem menos Bem menos mesmo Vamos abrir aqui As caixinhas do bunker Aproveitar que tá aqui, né E galera Se gostou do vídeo aí Deixa o tapa do joinha, cara Se inscreva no canal aí Marca as notificações, beleza? Tem na descrição do vídeo aí Várias playlists também Então Ó A gente conseguiu aqui os itens Deixa eu pegar pra cá Beleza Mais itens aqui E mais itens aqui Motor Preciso de gasolina Vê um tanque aqui da moto Ó Tanque da moto E é isso, beleza? Galera Bastante roupa aqui Pra coisas da SWAT Vou lá guardar isso lá Lá na base, beleza? Então Vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza? Deixe seu comentário aí Sobre Um grande abraço E fui! Fui! Ok Ok